Ele colocou a prova de uma história, era várias propostas de uma guerra. A morte mais longa da vida de Adrino vai começar. Mas eu vou te dar uma tomada. Vai jogar uma essa porta em cima. E você vai ficar preso no trabalho de uma chance de fazer isso. O nosso é uma pressa de pressa. O início é o fim. Uma bilhete em 42. Um pouco depois de um pressa. Um pouco depois de um pressa.